E não sobe mais nesse pole desse Eu já faço sobeca Eu não faço brilho, quero ver Eu vi hoje, eu vou ver mais Eu me sinto a liberdade Eu quero em mim, quero casar com você Eu me sinto a liberdade Você não vai me ver Eu vou amar aqui Eu quero casar com você Eu me sinto a liberdade Você não vai me ver Eu me sinto a liberdade Fala, fala, fala Fala a liberdade Fala, fala, fala Eu vou casar com você Sinto a liberdade Eu só me sinto a liberdade Eu não sei se eu não vou Ei, eu não vou casar Eu sei se eu não vou casar Eu vou casar com você Eu já faço sobeca Oh, a sua vida é o que eu tenho Mas o que miro é seu lugar a mais O seu mestre é o que eu tenho Oh, a minha vida Eu vou casar com você E se eu não me engano Você não vai viver Oh, a minha vida Eu vou casar com você E se eu não me engano Você não me engano Oh, a minha vida Oh, a minha vida Eu vou casar com você E se eu não me engano Você não me engano Oh, a minha vida Eu vou casar com você E se eu não me engano E se eu não me engano E se eu não me engano Eu vou casar com você E se eu não me engano E se eu não me engano E se eu não me engano